Fala meus amigos, tudo bem? Primeiro quero agradecer a todos vocês, principalmente aos que entraram aí na área de membro, né? Fazem parte do nosso clube aí, agradeço muito, tá? E vocês aí que estão vendo de óculos, quero pedir desculpa, tá? Porque geralmente eu não gosto de... eu gosto de mostrar meu rosto mesmo, né? Mas é que eu fiz uma pequena cirurgia no olho aqui, né? Então eu não posso ficar sem o óculos. E também eu estou um pouquinho afastado aí dos comentários aí também. E se eu não responder você, fica tranquilo que está na lista aí, tá bom? Não deixo de responder ninguém, não. Então se você chegou até aqui e o seu Gbox parou, ou então ele está para parar, porque o Gbox vai parar de funcionar a parte gratuita, vai ficar somente a parte paga. Aqui eu vou mostrar um processo para você, que você vai conseguir fazer funcionar de volta o seu Gbox, né? Com os aplicativos aí, ou nativo, né? Instalando pelo pendrive, que nem a gente usa ocasionalmente aí, toda vez, né? Ou então pela Aurora ou a Petoid, tá? Então fica até o final do vídeo aí, tem dicas muito boas aí. E eu vou mostrar passo a passo para vocês, tá bom? Obrigadão, não deixe de curtir. E se puder, seja membro aí. Ajuda a dar uma força para a gente aí. Obrigadão, até mais. Fala meus amigos, como que vocês estão? Mais um videozinho aqui. Espero que esteja bem útil para vocês, tá? Como vocês viram no título aí, é isso mesmo. O Gbox, ele está parando as suas atividades, tá? Então, muitos pessoal aí, está tendo aquela tela amarela, aquele botão amarelo, uma contagem regressiva. E ele vai parar os serviços, tá? Ele pode ser que ele continue na parte da pago, né? Mas a parte gratuita, ele vai parar com isso. Então, o que eu vou falar para vocês? A gente está desenvolvendo outros métodos de instalar aqui, os aplicativos, para rodar normal. Mas se você quiser continuar ainda com alguma coisa que roda dentro do Gbox, eu vou fazer um procedimento aqui para vocês, para deixar, quando ele parar de funcionar, pelo menos na sua multimídia vai ficar instalado e pelo menos vai ficar rodando aquilo ali, tá? Então, a gente vai entrar aqui no Gbox e eu tenho alguns arquivos aqui que eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo, tá ok? A princípio, a gente vai colocar a Gbox 1.4.4, que é uma Gbox um pouquinho diferente dessas mais atuais e ela não fica pedindo atualização e tem alguns benefícios aí em relação aos outros, tá? Porque se parar de funcionar, pelo menos essa aqui vai continuar funcionando no carro. Como eu disse, né? Ela está deixando os serviços de lado, a Aurora, a Petoide, está começando a substituir. Ela, né? Porém, alguns aplicativos ainda tem que ter a Play Store e tudo mais aí para funcionar, tá bom? Muita gente aí está falando aí para fazer isso, fazer aquilo. Tomem cuidado porque o pessoal não sabe o que está falando, tá? Então, eu friso muito bem. Sabe por quê? O pessoal vai lá no vídeo desses pessoais aí e vai lá e instala qualquer coisa que está colocando lá. E depois, eles me chamam aqui no PV para tirar soluções e resolver problemas que aconteceu lá do vídeo do outro, tá? Não vou falar de quem é o vídeo, não é um ou dois canais, são vários, tá? Inclusive, atualização do sistema também. Tomem muito cuidado porque a atualização do sistema, se você colocar alguma coisa errada, pode ser danificar suas câmeras 360 e alguma coisa errada, tá? Então, priorize aí o pessoal que posta coisas direto da BID, tá? A gente tem o link aí direto com o servidor da BID. Saindo lá, a gente vem e posta aqui para vocês, tá bom? Mas chega de delongas aqui, vamos instalar o Gbox, né? Versão 1.44, tá bom? Eu já apaguei tudo que eu tinha antes, a Radar Boot e todas essas coisas também. Radar Boot a gente não está trazendo aqui porque dá direitos autorais, tá bom? Tem gente aí se colocando, aí cada um vai responder pelos seus atos aí, tá bom, pessoal? A gente aqui já está um canal grande, já tem área de membros e eu não quero perder nada disso. Então, vamos só dar um concluído, tá? Vamos instalar a Play Store. E é legal que eu vejo aqui, pessoal, eu marco aqui os arquivos que eu ponho aqui e é legal que o pessoal vai lá, copia e faz o vídeo com os vídeos que eu estou fazendo. É bom, né? Isso é bom. Quer dizer que a gente está progredindo bem na vida aí. E eu vou instalar a HMS Core aqui porque essa aqui é a versão mais atualizada, beleza? Vou deixar no link aí pra vocês, tá bom? Então, aqui a gente vai voltar lá pra home, tá? Eu vou até jogar aqui do lado pra vocês pra ficar mais fácil pra vocês verem aí. E aqui está a G-Box. Então, a gente vai abrir a G-Box, ele vai pedir a permissão, a gente vai aceitar. E aqui tem algumas coisas assim, ó. Informações do sistema não suporte. Então, o que seria isso, tá? A turma não sabe explicar por que dessa mensagem. Essa mensagem é otimização de bateria. Nossa multimídia não tem otimização de bateria, então ele vai dar esse erro mesmo, tá? Então, se eu só dar um voltar aqui e ok. Agora a gente vem aqui no G-Box, tá? Vem aqui em Settings, Permissões, e a gente vai habilitar essa aqui de cima. Vamos tirar. E aqui em Enable, ele vai dar aquela mensagem, tá ok? Notificações, a gente pode deixar. Aqui a gente pode deixar tudo. Vamos voltar, tá? Não vamos clonar nada agora. Eu vou selecionar aqui, Informações, sobreposição de aplicativo, e a gente vai permitir. Tá ok? Vamos forçar a parada aqui. E vamos no G-Box de novo. Então, aqui ele vai abrir a cara e não tem nada, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente vai clonar a Play Store, tá bom? Primeira coisa aí. Vamos clonar a Play Store. Vamos dar Next, né? Next. Aqui as dicas, tá bom? Next. E aqui dá em Settings, e pode voltar. Então, tá clonado aqui a Play Store. Aqui eu vou entrar e vou logar na minha conta, e eu vou deixar aqui logado, tá bom? Então, pode ser que eu supra algumas coisas aí pra vocês. Então, pessoal, aqui a gente já acabou de logar, tá? Então, aqui a gente tá dentro do G-Box, tá? Deixa eu voltar um aqui só pra vocês verem, tá? G-Box. E aqui a gente já está logado. Então, qual que é a dica agora, pessoal? Vocês precisam instalar a Aurora, abaixar os arquivos pela Aurora, e clonar aqui dentro, tá? Então, eu vou fazer uns procedimentos aqui, vocês vão acompanhando aí, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a Aurora, tá bom? Se vocês não tiverem instalado aqui, tem toda a descrição aqui. E vamos pegar um aqui, só pra gente demonstrar aqui pra vocês. Então, vamos pegar o... Deixa eu pegar um aqui, que eu consiga usar mais fácil aqui com vocês, tá bom? Vamos pegar o Google Play. Eu tenho ele aqui abaixado, tá? Porém, vamos tentar instalar por aqui. Vocês vão ver que na... Na multimídia geral aqui, ele não vai funcionar. Aqui no Aurora aqui, não está logado, tá? A gente colocou como uma conta normal. Então, vamos instalar normal, tá? Ele vai dar erro mesmo. Vamos colocar de novo. Vai dar erro mesmo. A gente coloca de novo. Aí, a gente instala. Esse procedimento é padrão, tá bom, pessoal? Então, não desistam. Acompanhe o vídeo aí. Aqui tem tudo passo a passo pra você estar tudo atualizado. Tá bom, pessoal? Pode ser que ele dê um erro aqui no final, mas ele já está instalado, tá bom? Aí, a gente volta e clona ele. Eu vou abrir ele aqui sem estar no... Vamos concluir aqui. Olha, ele vai pedir de novo e a gente cancela. Então, vamos voltar aqui. Ele vai estar aqui, ó. Google Play. Só pra mostrar pra vocês que na principal aqui, ele não vai funcionar, tá? Ele está girando a tela aqui. Tá bom? Mas vamos esperar ele aí. Ó, tá vendo? Ele pisca e não entra. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar a tela aqui. Vamos entrar no Gbox e vamos clonar... A Globoplay, tá ok? Lembrando que esses arquivos eu tenho tudo atualizado. Vou deixar na descrição do vídeo. E eu não vou pôr musiquinha não, tá? Está me dando muitos direitos autorais, então eu estou tirando tudo isso aí. Beleza, pessoal? Mas, deixa muita dúvida aí. O pessoal vai ter muita dúvida nesse vídeo aqui. Infelizmente, a Gbox vai parar de funcionar, tá? O pessoal está falando que não, que não vai parar e depois eu não avisei, tá bom? Então, vamos esperar ele clonar aqui. E vamos voltar aqui e vou apagar daqui, tá bom? Só para vocês verem aí que a gente vai abrir dentro do Gbox mesmo. Mesmo procedimento do outro vídeo, tá? Mas aqui eu estou fazendo alguns passos a passos já atualizados para vocês, né? Para deixar tudo certinho, tá bom? Girou a tela de novo. E eu já vou aqui instalar um aplicativo aqui também para não girar mais a tela. Tá bom, pessoal? Então, aí está abrindo a Globoplay. Vamos aguardar. É, pessoal. Não está abrindo, tá? Eu vou instalar aqui, então, do meu arquivo aqui e verificar aqui o porquê não foi aberto. Então, vamos aqui. Deixa eu virar essa tela aqui. Muita gente gosta de tela em pé, mas eu não. Então, vamos abrir aqui, pessoal. Ele vai querer rotacionar a tela aqui, né? Vamos esperar aqui. Depois eu vou instalar um aplicativo aqui para não rotacionar mais a tela para vocês, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos rotacionar de novo, né? E vamos começar. Vamos sair daqui, né? Vamos entrar, tá? Aquele mesmo procedimento. Aqui, como já tem o vídeo da Globoplay, eu não vou nem instalar, tá bom? Para vocês, tá bom? Então, aqui eu vou deixar fechado, tá? Vou voltar aqui. Vamos pôr permitir, tá bom? Então, já estava funcionando ali. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou instalar todos os aplicativos que eu tenho. Eu tenho aqui nos arquivos alguns que já funcionam, né? Globoplay, Globobox, HBO, Radarboot, Strava. Então, eu vou instalar aqui direto dos meus arquivos, não da Aurora. Mas lembrando que da Aurora você também consegue e já clona aqui. Eu vou instalar aqui, só para a gente já fazer rapidinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Vou abrir o Mapas aqui para vocês verem, tá? Ele já está abrindo aqui na conta. Última versão, tá bom? Está bem atualizado. Vamos pegar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Configurações e tema, né? A gente já consegue mudar para o tema escuro, tá bom? Então, aqui, Mapas, última versão, já logado na conta. Então, tudo certinho funcionando. Eu vou fazer aqui um teste com vocês direto aqui, tá? Então, a gente vai abrir a Play Store aqui dentro do Gbox. E aqui, a gente vai instalar o YouTube. Que a turma fala que está parando muito isso aqui, né? Então, vamos instalar dentro do Gbox, tá ok? Eu não tenho ele instalado fora ainda. Então, eu vou instalar aqui dentro do Gbox, só para vocês verem que entra, funciona e já logado, tá ok? Então, essa aqui vai ser a melhor alternativa quando tudo isso parar. Ou se não parar, pelo menos a gente já continua usando isso aqui. Então, já está instalando aqui. Vamos voltar aqui na principal, né? Só para vocês verem, né? Aqui está o YouTube. Vamos abrir o YouTube, tá? Então, está aí. Abriu o YouTube já. Mais atual, né? Já está aqui, ó. Canal do ALX Garage. Não sei se vocês conhecem. Já está aqui logado na conta, né? Essa conta é uma conta de teste, tá bom, pessoal? Então, está aí, ó. Funcionando direto aqui da Play Store. Então, qualquer coisa que você abrir aqui, eu vou abrir o Radar Boot aqui, que muita gente tem dúvidas, né? Instalei agora, então pode ser que vai pedir algumas permissões e tudo mais. Então, vamos aceitar. Concordar e fechar, né? Isso aqui nada é pirata, tá bom, pessoal? Isso aqui é direto da Play Store. Porque muita gente aí, a gente não conseguiu instalar as coisas, foi bloqueado porque teve denúncia e tudo mais, tá bom? Mas aqui eu só estou mostrando para vocês o G-Box, porque ele está para parar e a gente vai instalar tudo que for possível aqui dentro. Então, aqui já está o G-Box. Vamos ignorar aqui. Ele rotacionou, tá? Então, a gente vai rotacionar de novo. Vamos fechar aqui. Vamos rejeitar a oferta. E vamos entrar com acesso Google. Vamos aceitar aqui, acesso Google. Muita gente tem dúvida nisso. Então, a gente vai entrar aqui com o nosso acesso Google. Concluído, né? E ele vai abrir aí o Radar Boot para vocês, tá bom? Aqui, deixa eu ver, vamos dar um salvar só e está aí o Radar Boot funcionando. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou voltar lá. Vou parar o Radar Boot, né? Senão ele vai abrir aqui. E aqui dentro do G-Box, eu vou instalar os programas aí que eu acho que vai ser legal a gente ter tudo aqui guardado. Beleza, pessoal? Aqui, estou deixando aqui para mostrar para vocês como ficou, né? Aqui ficou, eu separei tudo por pastinha para deixar tudo organizado, né? Então, fica mais fácil de você visualizar as coisas. Aqui na pastinha aqui tem o G-Box. Eu vou abrir aqui para vocês para mostrar como ficou o meu G-Box. Porque deixei tudo aqui certinho aqui dentro, né? Vocês vão ver aqui. Tudo aqui que eu preciso, instalado aqui dentro do G-Box, né? E se eu precisar, eventualmente, aí parou de funcionar alguma coisa, eu consigo utilizar aí depois. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá? Fica a dica aí para vocês também adicionar aí como membro, né? Está vendo mais conteúdo como esses. E se precisar, pode chamar aí que a gente está aí para ajudar. Beleza? Obrigadão, até mais.